E aí galerinha, beleza? Eu sou o Baiano e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje tô trazendo pra vocês o mod da Luke Block que saiu pra a nova versão do Minecraft Minecraft PE, certo? Deixa eu mostrar logo, deixa eu criar logo um mundo aqui Meu criativo mesmo Deixa eu construir o terreno E carrega e pronto E como não tá aceitando textura, não sei porquê, cara Eu tentei de tudo pra botar textura no meu mod lá pra poder lançar logo e não conseguir Ainda vou continuar tentando Mas como tá sem textura o mod, pra você pegar a Luke Block Eita porra, a porta abriu só bem aqui, mano Então galera, pra você pegar a Luke Block Você vai ter que pegar o bloco de ouro, botar no chão e quebrar Deixa eu mostrar pra vocês que tá funcionando, ó Caiu duas cenouras, duas cenouras não, caiu uma cenoura ali, né? Aí caiu uma armadura de couro Caiu pólvora ali É pólvora aquilo? Ai, acho que é pólvora Eita Aqui Caiu mais Luke Block, caiu cenoura Caiu Eita, pelo, tá cheio de bicho aqui, ó Deixa eu ver o que vai vir nessa daqui Mais pólvora E Pampam O que que vem? Mais bicho Sério isso Deixa eu abrir mais um aqui pra ver se tá alguma coisa diferente Ó Saiu uma Flecha, só flecha Saiu um arco, uma bússola Deixa eu ver isso daqui Olha, cara Nossa, mano Tô vendo que isso daqui não sobreviveu, se tá vencendo o castigo O que é que isso aí? Saiu maçã Poxa, não sai nenhum item de diamante, não Olha lá Esmeralda Uma espadinha de pedra E Mais bicho Mais bicho Maçã Aí, sai uma coisa boa, ó Uma armadura de diamante Deixa eu ver Eita Eita Saiu por baixo Caiu areia Deixa eu ver o que que sai dessa Sei lá o que que saiu daquilo ali Deixa eu ver Abri mais duas aqui, só pra vocês verem Se sai alguma coisa diferente, ó Saiu diamante, ouro e ferro E aqui saiu a armadura de couro Então, galera, esse é o mod Vocês podem ver que tá funcionando O criador Deixa eu ver se aparece aqui Não aparece Se eu achar o criador, coloca aí na descrição Se não Não posso fazer nada, né, cara Eu não sei quem é que criou E é isso, galera Se você gostou, deixa o seu like Não esquece de favoritar o vídeo, cara Eu tô de volta com os vídeos Provavelmente vai ter vídeo todo dia Vou me esforçar pra ter vídeo todo dia Voltou às aulas agora, mas Vou ter que gravar Então é isso, galera Valeu Falou Um forte abraço E fui Tchau 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 Tchau